O seu Rogério é guia turístico, mas hoje não está mais conseguindo trabalhar. Teve que suspender o serviço quando em uma consulta médica descobriu que tinha arritmia cardíaca. Fui fazer meus exames periódicos e foi constatado uma arritmia severa. E por eu não ter plano de saúde eu procurei o SUS e tentei até então. Mas o problema é que a rede pública não realiza o procedimento necessário. Daí o jeito foi entrar na justiça. E desde então o seu Rogério tem sido protagonista de uma verdadeira novela. A juíza deu um prazo para cumprimento e colocou uma multa diária de 200 reais dia. A Secretaria de Saúde ela recebeu, mas não respondeu em nenhum momento até agora. Nenhuma ligação, nenhum procedimento de uma informação, olha, estamos olhando com carinho. Ou então estamos no processo licitatório, ou estamos vendo um credenciamento. Nada disso foi informado. Imagine você com um problema grave de saúde assim como o seu Rogério. Agora imagine que a decisão para que você faça um tratamento médico esteja nas mãos da justiça. Complicado, né? Pois é, mas essa é hoje a realidade de 12 mil pessoas aqui no Estado, segundo dados do Tribunal de Justiça. Infelizmente é bastante comum quando se trata de judicialização do direito à saúde. No caso específico desse paciente, ele tem que recorrer no próprio processo judicial a uma outra medida alternativa. O juiz vai determinar, com esse poder geral de cautela que ele tem, ele pode determinar a prisão do próprio secretário de saúde, porque ele está incorrendo em crime de desobediência, porque uma decisão judicial tem que ser cumprida. Ou pode determinar como medida alternativa que esse procedimento seja custeado pelo Estado e efetuado pela rede privada de saúde. Apesar da enorme fila de espera, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, de janeiro a agosto deste ano, quase 8 mil pedidos já foram autorizados pela justiça. Ainda assim, mais de 10 mil pacientes seguem aguardando as decisões de processos. São pessoas que, assim como o seu Rogério, não conseguiram atendimento na rede pública e tiveram que recorrer à justiça para reivindicar um direito básico. O direito à saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. Então, aquele paciente, aquele cidadão que precisa desse direito e ele não o obtém de forma satisfatória ou mesmo de forma voluntária pelo Estado, ele tem que procurar a defessoria pública ou um advogado de sua confiança para judicializar esse direito e obter a tutela. Para o seu Rogério, a espera tem sido uma agonia. Os médicos já alertaram que ele corre risco de vida caso não realize o procedimento. Hoje, tudo o que ele mais quer é receber uma ligação da Secretaria de Saúde. O senhor Rogério, procure algumas entidades, hospitais tal, que você vai ser hospitalizado hoje e amanhã a gente vai realizar o procedimento. Isso que eu queria. E aí E aí E aí E aí E aí